Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuel Fernandes Neto, trabalho na Lube Software e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre como funciona a conexão com o banco de dados através do Adonis.js em sua última versão, ou seja, a 5, e como que funciona também o esquema de migrations. Espero que gostem do vídeo, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então galera, já aqui na documentação, abri na parte de introdução a banco de dados, vou deixar o link para vocês aí na descrição, e vamos ver alguns requisitos aqui que eles pedem antes de começar a fazer essa conexão e trabalhar com o banco de dados. Então, aqui ele fala um pouco sobre o Adonis, sobre ele ser um framework que tem suporte para vários bancos de dados de consulta SQL, e fala que antes devemos instalar um pacote de maneira separada, que no caso é o pacote do Lucid. Aí eles falam aqui que trabalham com migrations, os múltiplos bancos de dados SQL, que no caso seria Postgre, MySQL, MySSQL, MariaDB e SQLite. Tudo bem, vamos começar fazendo aqui o que eles pedem para fazer antes de iniciar. Primeiro, vamos instalar as dependências do Lucid. Já deixei o nosso projeto aberto aqui, tá bom? Então vamos lá. Beleza galera, já com o pacote instalado. O próximo passo é fazer a configuração do Lucid. Isso também é feito através de linhas de comando, que facilita muito o lado do desenvolvedor. Beleza, e aqui ele já pergunta para nós qual que é o drive que a gente quer configurar. Então, o nosso caso aqui, queremos trabalhar com banco de dados MySQL. Tudo bem, então vocês vão selecionar esse tipo de banco de dados e vai dar enter para ele baixar os drives e o repositório. Só um segundo, vamos ver o que aconteceu aqui. Ele fala aqui, né? Para pressionar espaço no banco de dados que você quer selecionar. Porém, com um também funcionou, mas pressiona espaço aí galera. E após isso, clique em enter. Show de bola. Aí ele mostra mais aqui, mais aqui para a gente. falando que se você quer ver as instruções para a conexão com o banco de dados, para posteriormente estar fazendo essa conexão. Aí você escolhe aqui se você quer fazer, se você quer ver, visualizar essas instruções pelo terminal ou pelo seu navegador, pelo browser. Eu vou escolher o terminal. E aqui ele mostra as formas de configuração de conexão com cada tipo de banco de dados. Cada tipo de sistema de gerenciamento de banco de dados. E aqui o que importa para a gente são essas conexões aqui, essas configurações. Então, aqui ele está falando para a gente configurar isso em nossas variáveis de ambiente. Então, o que acontece? Ele vai estar fazendo a leitura dessas variáveis aqui, através do nosso .envy. Então, vamos copiar aqui. O que importa para a gente é esse. Para fazer a conexão com o banco de dados mais SQL. Vamos dar um clear aqui. E ver qual seria o próximo passo. Que é exatamente esse, né? Declarar em nossas variáveis de ambiente quais que são os parâmetros de conexão com o nosso banco de dados. Então, lá no nosso .envy, o projeto de vocês aí vai ter um arquivo chamado .envy. Você vê que ele já pré-configurou aqui para nós também a conexão. Agora, o que nós vamos precisar é de um software para gerenciar esse banco de dados para a gente. No meu caso, eu baixei o Laragon. Gosto muito de utilizar ele. Utilizo o Laragon juntamente com o .envy. Vou deixar o link para vocês estarem fazendo o download aí também na descrição. Só apresentar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo o download do Laragon. E aqui tem o passo a passo de como está fazendo o download e a instalação dele. Recomendo bastante. É um software muito bom. Então, é isso. Aqui já com o meu Laragon aberto, eu posso estartar a minha conexão com o MySQL. Ele já estartou a conexão com o MySQL aqui na porta 3306. E posteriormente, eu vou clicar em Database. E aqui ele tem a conexão já com o Laragon. Ele acessa o servidor localhost, meu servidor local. O usuário é o root. A senha não tem. E a porta é a 3306. E são essas configurações aqui que vocês vão definir lá nas variáveis de ambiente de vocês. No caso aqui, a conexão MySQL está certa, né? Aqui, o que é essa conexão MySQL? Se vocês abrirem o diretório configuração e abrirem o arquivo database de vocês, vocês vão ver que a conexão dele, ele pega desse DB Connection. Então, DB Connection é qual conexão com qual sistema de gerenciamento de banco de dados eu quero me conectar. No meu caso aqui, eu falei que o sistema de gerenciamento de banco de dados que eu quero me conectar é o MySQL. Ele vai ver aqui qual que é o que eu quero me conectar e ele vai pesquisar dentro de Connection qual que é o banco que eu quero me conectar. Então, se eu declarei no meu .env que é o MySQL, ele vai fazer essa configuração aqui de conexão. Tranquilo? Se você tivesse, por exemplo, Postgrease, você não precisaria excluir essa configuração de conexão com o MySQL. Era só você adicionar mais um aqui, da mesma forma que você fez para a MySQL, declarando que você quer se conectar com um banco Postgre. Ele vai estar fazendo isso para você. Aqui ele fala qual é o nome do usuário. O nosso usuário, no caso, é root. Nós podemos copiar aqui. O nosso usuário é o root. Password não temos. E MySQL, DBName, que é o nome do banco de dados. Vamos abrir aqui o Laragon. Show de bola. E vamos criar um novo banco de dados. Você pode clicar aqui em cima do nome Laragon e criar novo banco de dados. Esse aqui já é o HSQL. E aqui vocês vão definir um nome. Então, a gente pode colocar aqui Learning Adonis DB, de Database. Copia esse nome, tá bom? Ok. Beleza. Ele criou o nosso banco aqui. Vocês podem ver que o banco está vazio. E aqui o nome do banco de dados. Vocês vão definir o que vocês acabaram de criar lá no HSQL. Tudo bem? Aqui, nossas variáveis de ambiente já estão pré-definidas. E agora vamos entender um pouco de como funciona essa conexão aqui. Esse objeto que faz a conexão. Aqui ele vai pegar tudo das nossas variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, elas são seguras. Então, na hora que você sobe isso para o GitHub, ela não vai junto. Geralmente, ela fica dentro do Gitignore. Porque são dados sensíveis, né? Então, aqui você definiu quais são as variáveis de ambiente de conexão. Então, se a gente voltar aqui na documentação. Após fazer essa configuração, aqui ele fala sobre o que é aquele connection, connections, migrations. E aqui no esquema de migration, é interessante que temos parâmetros de configuração dessas migrations. Então, o natural sort, ele vai indicar que a ordem que você cria a migration é a ordem que executa. Aqui, caso você tenha outros arquivos de migration, você pode definir quais que são os caminhos que devem ser executados aqui. No caso, onde que ele vai buscar esse arquivo de migration. Por padrão, ele busca pela pasta, pelo diretório database e depois ele busca pelo diretório migrations. Aqui, informações sobre a execução dessas migrations. Que por default é a dona esquema. Esquema, né? Aqui, ele vai desabilitar o migration rollback em produção. Vou estar explicando isso para vocês posteriormente. E desabilitar também o transaction de cada tabela. Que eu vou explicar para vocês posteriormente também. Temos esse real check, né? Que checa se a saúde checa a integridade do seu banco de dados. Para ver se está tudo ok. Para estar estabelecendo essa conexão. Se não estiver tudo ok, ele retorna um erro. Especificando qual é o erro, né? E tranquilo. Agora, vamos lá no final do documento. Aqui, fala um pouco sobre os drives de configuração, né? Beleza. Aqui, fala um pouco sobre o MySQL. Que foi o que instalou para a gente de forma automática. E show. Então, aqui, natural sort. Que já vem pré-definido. Hilt check. Né? E o debug. Ambos como falso. Para não retornar erro nenhum. Tranquilo? Então, aqui. Com essa parte feita. Os parâmetros de conexão com o banco de dados. Já está tudo ok. Então, para a gente testar isso. Vamos entrar aqui na parte de migrations. Então, aqui. Eles explicam um pouco sobre o que é migration. O porquê de executar a criação de banco de dados. Tabelas. Através das migrations. E não usando uma aplicação. Ou SQLs e scripts customizados, né? Mostra o porquê que isso é mais útil. É mais fácil. É mais rápido. E aqui. Vamos ao que interessa para a gente. Que é iniciando, né? Nossa primeira migração. Então, ela também é iniciada através de linhas de comando. Então, aqui eu vou executar Node.js. Make migration users. Make é de fazer, né? Vai criar uma nova migration. E aqui, o nome da tabela. Vamos criar uma tabela de usuários. Show de bola. Tabela criada. Agora a gente pode vir aqui em Database. Que vocês vão ver que foi criada uma nova tabela. Com timestamps, né? De create at e update at. Show de bola. Show de bola. Esse use tz é para acertar o time zone. Quando o banco de dados for postgre ou myssql. Como data time 2. Show de bola. Só que, para nós aqui. Como o banco de dados nosso é mysql. Não vai afetar em nada. Tá bom? Ele já inicia aqui com o increments id. Que está falando que isso aqui é o atributo identificador. E ele é incremental. Então, sempre que criar um novo usuário. Ele vai adicionar mais um. Então, segundo a documentação. Ele vai pedir para. Fazer uma alteração. Tirar o que rodou por padrão. E colar esse aqui. Para a gente ter um exemplo. Então, vamos apagar isso tudo. E conforme a documentação. Beleza. Aqui ele fala que. O id é incremental. E é uma chave primária. Fala que o e-mail é um string. É única. E não pode ser nula. Então, esse e-mail é obrigatório. Aqui da mesma forma. É um string. E não pode ser nulo. E timestamps. Para pegar o momento da criação. E se houver alteração. O momento da alteração. Tudo bem? Aqui, vocês podem ver que tem um up e tem um down embaixo. Esse up é tudo que vai subir na hora que executarmos o comando node ace migration run. Beleza? Porém, existe um comando dentro das migrations. Que chama node ace migration rollback. O que ele vai fazer? Talvez você errou na hora de digitar um nome aqui. Você corrige esse nome. Que é rodar as migrations novamente. Então, você vai executar esse rollback. E o rollback, antes dele ler o que está dentro do up. Ele vai ler o que está dentro do down. Aí, o que ele faz? Para fazer a alteração e a correção dessa coluna que você errou. Ele vai apagar a tabela. E vai criá-la de novo. Por isso, que dentro do nosso database. E das nossas configurações de banco de dados. É importante passar algo que a gente viu lá no início. Deixa eu apresentar aqui para vocês de novo. Que é isso aqui. Disable rollbacks in production. O que ele vai fazer? Enquanto você está em um ambiente de desenvolvimento. É interessante que você consiga, depois de ter errado. Fazer um rollback e consertar o erro que você fez. Porém, imagine o caso que você já entregou um projeto para o seu cliente. Ele já está em produção. O cliente não quer perder aqueles dados que foram criados. Dados de usuários que já estão utilizando o sistema. Então, se você for lá e rodar um rollback no banco de produção. Ele vai apagar todo o banco. Todas as tabelas do banco. E vai criar novamente. Então, para não ter essa perca de dados. É interessante que você desabilite isso em produção. Em desenvolvimento, tudo bem. Mas em produção é mais seguro que o rollback não funcione. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai desabilitar ele aqui para dentro das nossas migrations. Salvando aqui a tabela. A nossa migration. Perdão. Nós podemos executar ela. Então, se executarmos o comando. Node. Node. Ace. Migration. Run. Vamos aguardar. Beleza. Ele executou a nossa migration. Se rodarmos esse mesmo comando novamente. Ele já vai falar para nós que não existe nenhuma migration para rodar. Que todas as migrations já foram executadas. E aquela parte que fala natural sort run. É que você pode ter mil migrations aqui dentro. Elas vão executar da mesma ordem que tiver dentro do seu diretório. Tudo bem? Show de bola. Show de bola. Então, aqui. O que acontece? Se atualizarmos o nosso banco de dados. Vocês vão ver que ele criou duas tabelas. No caso aqui. É o Adonis Schema. Que vai mostrar para nós. Quais foram as migrations que foram executadas. No caso aqui. Ele rodou uma migration de user. E o tempo. Que foi executado. E aqui. A nossa tabela de user. Então, sempre que você executar uma nova migration. Ela vai vir para cá. Beleza? Então, vamos supor aqui. Que ele já criou a nossa tabela de usuário. Vamos inserir uns valores aqui manualmente. Então, bora inserir registro. Registro. ID 1. Eu não vou colocar e-mail. Deixa eu colocar password de senha. Create at. E eu vou tentar salvar isso. Por termos colocado a coluna de e-mail como unic. Então, nossa tabela não permite a inserção de dados sem preencher esses campos que são definidos como únicos. Então, aqui eu nem preciso definir um ID. Eu posso deixar o ID como nulo. Porque como está incremental. Ele vai preencher automaticamente para nós. Então, bora deixar aqui. Então, salvou. Como está incremental. Ele já deixou o ID 1. Show de bola, galera. Show de bola. Então, aqui para testar isso. Nós podemos executar alguns comandos também de recuperação. Então, aqui eu posso executar aqui. Vamos importar database lá no nosso arquivo de rotas. Tá bom? Nosso arquivo de rotas fica dentro do diretório start. Aqui já estava aberto. Aí pode não estar. Então, se vocês não estiverem encontrando. Deixa eu minimizar tudo aqui. Ele fica aqui dentro do diretório start. Aqui temos routes. Então, vocês vão importar database. E aqui vocês vão dar um return na nossa tabela e um select all. Esse asterisco quer dizer que eu quero selecionar tudo. Então, o que acontece? Esse posts aqui vai quebrar. Por quê? Porque não temos nenhuma tabela posts no nosso banco de dados. Mas temos uma tabela de users. Show de bola. Então, aqui nós podemos executar o comando nodeace serve menos menos watch. Ele vai iniciar o nosso servidor. E aqui, bacana. Se clicarmos com o CTRL mais botão esquerdo do mouse. Ele deu um erro aqui. Vamos ver por quê. Ah! Route not found. Beleza. Beleza, beleza. O que que aconteceu? A gente mudou a nossa rota aqui pra hello. Então, se a gente bater um barra hello. Hello. Aqui na frente, ele já traz as informações que está lá no nosso banco de dados. Legal demais. Outra coisa, galera. Que outro software que eu utilizo bastante pra testes de requisição é o Insomnia. Mas isso vai da preferência de vocês. Muitas pessoas utilizam o Postman, que também é muito bom, muito completo. Porém, de preferência, eu escolhi o Insomnia. Então, vou abrir o Insomnia aqui pra estar fazendo esses testes de requisição por ele. E não pelo navegador. Vou deixar o link de instalação do Insomnia pra vocês aí também na descrição do vídeo. Que no caso é esse software aqui. Show de bola. Show de bola. Então, galera. Aqui é minha área de trabalho do Insomnia. Vamos criar uma nova coleção. Então, esse vai ser... Vamos criar uma nova Request Collection. E... Learning Adonis V5. Beleza, beleza. E agora, aqui, nesse maisinho... Podemos criar uma nova requisição. E vamos chamar ela de... GetUsers. Ela é um get, né? Requisição get. E aqui, podemos configurar... Aquele caminho que definimos no navegador. Vamos jogar aqui. Nós batermos... Ele retorna mais bonitinho aqui. Pra nós, aqui do ladinho. É mais legal. Correto? Então, vamos lá... Estudar mais o conceito de Migrations. Certo? O que que acontece... Se eu precisar... Fazer uma alteração em um banco de dados que já está em produção? Então, o que que acontece? Se você tiver um banco de dados que já está em produção... Você não pode somente ir lá alterar dentro da própria Migration, como... Se eu viesse aqui... Dentro do meu banco de dados... Dentro da minha Migration... Vamos supor que o campo password de... Por algum caso, se torna o ID. É um campo de o ID. Eu não posso vir aqui e mudar ele direto por aqui. Ou vamos supor que ficou faltando somente uma coluna aqui. Eu não posso vir aqui também e só adicionar essa coluna e dar um rollback. Porque eu vou perder todos os meus dados. Então, como que eu posso fazer... Para fazer uma alteração de uma tabela que já está em produção? Então, aqui dentro dos exemplos de Migration, temos o exemplo de Alter também. Então, aqui ele está falando que... Aqui ele já explica também o porquê que não podemos fazer rollback em produção, né? E já dá um exemplo para a gente também de como fazer uma alteração direto, né? Criando uma nova Migration de alteração. Então, aqui eu vou parar o nosso servidor. Vou dar um clear aqui no meu terminal. E vou executar o comando Node.js. Make Migration. Ele vai criar uma nova Migration. E aqui ele vai adicionar uma descrição do que que essa Migration vai alterar dentro dessa tabela. Então, aqui ele está falando que ele vai adicionar uma nova coluna, né? Chamada LastLogin. E ele vai indicar com essa flag-menos-table qual é a tabela que ele vai estar efetuando essa alteração. Que no caso é a tabela de Users. Então, aqui ele já fala que a tabela que ele vai fazer a alteração é na tabela de Users. E dentro da própria documentação, ele já deu um exemplo de como fazer essa alteração. E aqui a gente vai substituir o código pelo código que ele definiu para a gente lá na documentação. Aqui ele fala que essa coluna é um Data Time, né? E aqui ele tem a funcionalidade de Drop Column, que é a que eu expliquei lá no início desse vídeo. Então, aqui o que a gente vai fazer é rodar novamente o Node Ace Migration Run. Beleza? Ele não vai apagar os dados que já estavam na minha tabela. E mesmo assim ele vai estar criando a nova coluna. Então, se viermos aqui atualizar o nosso banco de dados, vocês vão encontrar uma nova migration aqui, né? Que executamos. E uma nova coluna sem perder os dados. E isso é muito bacana, galera. Muito, muito bacana mesmo. Então, aqui ele fala para você voltar a rodar o Adonis Migration Run. E aqui temos mais coisas de como funcionam as flags de migration dentro da conexão. Como que você vai definir os parâmetros para a migration. É muito bacana. E essa parte aqui eu já expliquei para vocês. Aqui ele está explicando isso novamente. E aqui, o que acontece? Ele está falando para nós que tem como também executar as migrations por endpoints, por métodos. Como esse de get que nós executamos agora. Ou seja, eu não preciso rodar um comando Node Ace Migration Run. Ele vai rodar o comando assim que eu bater em uma nova rota. Isso é muito legal porque vamos supor que você queira configurar um software que rode as migrations quando você clica em um botão. Então, você vai clicar no botão, ele vai bater nessa rota e ele vai rodar a migration automaticamente para você. E isso é muito, muito bacana. E esse aqui é o exemplo de retorno, né? Depois que bateu no endpoint ele executar a migration. Esses são os exemplos de retorno que ele vai ter. Beleza? Aqui mais alguns exemplos de como pegar uma lista das migrations que você rodou. Para saber se tem alguma migration pendente. Quais que foram clonadas com sucesso. Clonadas não, executadas. E é isso, pessoal. Muito, muito bacana. E o que acontece? Como vocês vão criar tabelas, é necessário que você tenha um conhecimento mínimo de SQL, de comandos SQL. E aqui, a gente tem a criação de cada coluna. Onde eu posso estar encontrando os possíveis tipos de coluna? Eu vou passar também para vocês os comandos para criação de tabela na documentação. Eu vou estar deixando o link aí na descrição. E aqui, fala basicamente tudo. Tudo, tudo que você pode fazer. Se caso você precisar excluir uma coluna com alter migration, você pode executar o comando drop column. Ou se você quiser excluir mais de uma coluna, você tem o comando drop columns. Se você quiser renomear uma coluna. Vamos usar essa aqui de exemplo. E vamos supor lá que o nosso banco ainda está em produção. E eu preciso de novo fazer... Fazer uma migration de alteração. Perdão, eu rodei o comando errado. Então, beleza. Criei uma nova migration de alteração. Show de bola. Deixei com lastLoginColumns mesmo. Mas eu poderia ter colocado aqui um nome mais intuitivo para falar o que essa migration de alteração minha vai fazer. Pequei nesse detalhe. E aqui, eu posso usar o tableRenameColumn. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá na tabela de users. E... Ao invés de e-mail, eu quero e-if e-mail. Só para fazer o exemplo. Então, a coluna e-mail, eu quero que seja e-if e-não. Underline. Beleza. E... Aqui... Eu posso fazer... O table. Ponto. DropColumn. Isso aqui é muito legal do TypeScript, tá galera? Ele já indica quais os métodos possíveis. É... Na versão 4 não tem isso, tá? Isso aqui é só para os privilegiados da versão 5. E... E aqui, ele executou a migration. Se formos lá na nossa tabela. E atualizar... Nosso banco de dados aqui. Vamos ver aqui. A coluna já é e-mail, né? É... Underline e-mail. Outra coisa, galera, bem importante para citar. É que... Esse timestamp. Create at. Update at. Ele... Ele... Muitas das vezes é setado automaticamente. É... E esse time zone. Ele pode passar de maneira incorreta. Ou seja, você vai... É... Subir essa máquina para produção. Talvez... É... Com a AWS. O time zone. Onde esse código vai estar. Vai ser outro, né? Diferente do brasileiro. E o software que está consumindo essa API sua. Pode ser um software que está localizado aqui no Brasil. Então, pode ser que o usuário vai salvar. E o horário vai ficar errado. Para a Node. Pelo menos na versão 4. O que funciona para mim. É... Para corrigir esse problema. É setar aqui. Nas suas variáveis de ambiente. Que o time zone que ele vai pegar. Sempre vai ser... É... De São Paulo, né? Sempre pegando o horário correto. Aqui. Para o Brasil. Correto? Isso aqui fica... Bem legal. E agora. Para finalizar o nosso vídeo. Vamos... Estar subindo, né? Todas as alterações que fizemos. Para o... Para o nosso GitHub. Atualizando sempre o nosso GitHub. Para poder ter o controle de versões. Então, o que acontece? Você pode estar trabalhando no seu software. E isso que você implementou pode quebrar. Então, você tem que conseguir voltar a versões anteriores. Ou também. Isso é bem flexível. Quando você está trabalhando com o time, né? Vocês podem pegar o pedaço que cada um criou. E depois fazer uma junção. E tornar todas as implementações. Vincular tudo em um código só. Então, aqui. Eu posso subir para a branch de development. Porém, eu gosto da branch de development. Como o final de tudo, né? Para um ambiente de teste. Depois que funcionou tudo em development. Aí, você sobe aquilo para master. Então, eu não curto já subir tudo em development. Se você estiver em uma empresa. Em um time. Você também não vai poder fazer isso. Então, para isso. A gente pode criar uma ramificação. A parte de development. E a gente pode criar uma migration. Uma migration. Uma branch. Bem parecida com o que nós desenvolvemos hoje. Então, no caso aqui. Eu posso criar aqui uma. É. Migrations. And. Connection. Mais SQL. Database. DB. Então. Isso aqui já fica legal. Dou um enter. E agora sim. Eu posso estar. Criando aqui de novo. Deixando um comentário sobre o que. Fizemos nessa aula. É. É padrão da nossa empresa. Dentro da Lube. Deixar tudo. É. Em inglês. Né. Então aqui. Create. Migrations. And. Connection. By. SQL. Database. Show de bola. Se eu. Der o comando. Control. Enter. Ele já vai fazer. O commit. Para mim. E aqui. Na nuvenzinha aqui. Eu já. Faço. O pull request. E subo isso. Para o nosso. GitHub. Certo. Ele perguntou aqui. Se eu quero criar uma pull request. Eu vou criar. E. Feito galera. Então galera. Eu representando a Lube. Espero de coração. Que vocês estejam gostando. Bastante das videoaulas. E. A próxima videoaula. Vamos estar trazendo. O conceito de CIS. E não esqueçam. De deixar o seu like. E. Se tiver algum. Alguma dúvida. Pode deixar nos comentários. Que. Vamos estar dispostos. A sanar. Essas dúvidas. Assim que possível. Muito obrigado. Valeu pessoal.